Galera, a questão de hoje é uma questão de função trigonométrica. Você lembra muito bem como é que funciona isso? A gente vai relembrar aqui as principais características, o que você tem que saber para conseguir se virar numa situação como essa. Um erro comum, o aluno pensar, ah, não, questão de função trigonométrica eu não vou nem tentar fazer. Então, gente, depende muito do que vai ser a pergunta. Dependendo da pergunta, você não pode pular de jeito nenhum. Então, vamos ver o que ela está falando aqui, o que você tinha que saber para resolver e relembrar aí os pontos principais. Esse aqui é o nosso novo quadro, tá? Uma questão resolvida por dia. Então, se você quiser acompanhar essa série de perto, já clica aí em se inscrever, que eu tenho certeza que essa série vai te ajudar a aumentar o seu desempenho, tá? Eu sou Juliana Rezende, professora de matemática, e eu vou com você até a prova. Um grupo de cientistas estava estudando uma população de zebras na África e percebeu que o número N de animais dessa população varia em função do tempo, aproximadamente segundo a função N de T, no qual T é o tempo medida em meses. Considerando que janeiro corresponde a T igual a zero, que é uma pegadinha, eu vou mostrar isso para vocês depois, tá? Fevereiro corresponde a T igual a 1, e assim por diante, até T igual a 11, que corresponde a dezembro. Então, o período dessa função e o número de zebras no mês de julho são respectivamente iguais a... Então, vamos lá. Aqui ele está te fazendo duas perguntas, tá? Ele quer saber qual é a quantidade de zebras em julho e quer saber também qual é o período da função. Eu vou fazer primeiro a parte que é mais fácil, tá? Que a gente descobrir ali a quantidade de animais em julho. Vamos lá. Normalmente, gente, julho está associado ao mês 7. Só que, nesse caso, não vai ser o mês 7. Por que que não? Porque a pessoa que elaborou essa questão começou a contar o T igual a zero. Então, janeiro ao invés de ser 1 é zero. Fevereiro ao invés de ser 2 é 1. Então, julho ao invés de ser 7 vai ser 6. Então, essa é a primeira pegadinha aí. Agora, a gente vem aqui e substitui. O número de animais no mês 6, que vai ser julho, nesse caso, tá? Vai ser 600 menos 50 vezes o seno. Eu vou substituir aqui, tá? Eu vou trocar o T aqui por 6. Vai ficar como? Vai ficar 6π sobre 6 mais π sobre 2. Beleza, e aí? E aí que agora a gente vai ter que resolver isso. Vai ficar n de 6 vai ser igual a 600 menos 50 vezes o seno. Aqui vai cancelar. Vai ficar π mais π sobre 2. Se você tiver dificuldade em pensar com radianos, pense em graus. 100π é 180. π sobre 2 é 90. Então, vai ser 180 mais 90, que dá 270 graus. Porque agora a gente vai ter que lembrar quanto que vale o seno de 270. Vamos pensar. Eu vou colocar aqui o ciclo trigonométrico. Lembra aí para mim. Aqui a gente coloca o eixo do cosseno e aqui é o seno. Então, aqui é cosseno, aqui é seno. 0, 90, 180, 270 e 360 graus. Beleza, eu quero o seno de 270. O seno a gente olha aqui no eixo i. Então, vai ser esse pedaço que eu estou colorindo aqui. Quanto que vai valer isso? Isso vale menos 1. Vou voltar aqui agora e substituir. No lugar desse seno, eu vou colocar menos 1. Cuidado com regra de sinal, tá? Vai ser 600 menos vezes menos dá mais. Mais 50. Ou seja, vai dar 650. Agora sim. Aí, numa prova, né? Já daria para você eliminar algumas alternativas. Letra A, letra D e letra E. Agora, a gente vai ficar em dúvida entre a letra B e a letra E. O que está faltando a gente descobrir? Está faltando a gente descobrir quanto que vale o período dessa função. E aí, como é que a gente faz isso? Não sei se você se lembra, mas uma função trigonométrica, seno, tem esse formato. A mais B, que multiplica o seno de Cx mais D. Para quem não se recorda, eu vou, inclusive, deixar aqui na descrição do vídeo um link para uma aula sobre isso, tá? É uma aula lá do início do canal. Então, o áudio deve que não está muito bom. Então, a imagem também não deve estar muito boa, mas o conteúdo é excelente. Eu tenho certeza que vai te ajudar. Mas é o seguinte, o período está relacionado com esse coeficiente que está aqui. Mas está relacionado como? O período é 2π dividido pelo módulo de C. Nessa aula, eu explico melhor por que isso aqui acontece, tá? Mas vamos lá. O que vai dar o período? Vai ser 2π dividido pelo módulo de C. Vamos voltar aqui na função. Quem é que está fazendo o papel de C? É π sobre 6. Vai ser dividido por π. Vai dar 12. Letra B aqui, né? Nossa, Ju, achei bem pesado essa. Então, por isso que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link para você assistir essa aula sobre esses coeficientes, tá? E aí, ao invés de decorar, você vai entender como é que funciona e vai conseguir resolver os problemas, tá? Aproveita que você está aqui, se inscreve no canal e deixe o seu like, porque eu tenho certeza que até a prova eu vou trazer muitas dicas que vão fazer você acelerar as suas resoluções, tá? E, consequentemente, aumentar a sua nota. E para não perder o costume, se você gostou dessa dica, compartilha ela aí com seus amigos. E eu te vejo na nossa próxima resolução. E aí, eu te vejo no canal.